mulheres Morra... Cada um de vocês... Morra, morra, MORRA! Eu deixo o resto com você, minha irmã. Minha irmã, minha irmã, minha irmã! Minha irmã! É... você deve saber que não tenho intenção de obedecer a ninguém além de minha irmã. Tenha isso em mente. A propósito, onde tá a irmãzona? Os inimigos da minha irmã... Vamos matá-los um por um! É isso! Farei com que minha irmã se orgulhe de meu combate! Beleza! Aqui vou eu! Faz o hélice, herói de prestígio de minha irmã! É meu dever eliminar os obstáculos. Faz o hélice, herói de prestígio de minha irmã! Ah, entendido. Fazer o quê, né? Todas as unidades, atacar! Deixarei o resto com vocês! Morra, por favor! Irmãzona! Acabe com eles! Deixarei o resto com vocês! Deixarei o resto com vocês! Eu não aprendi! O que? Deixarei os estudos! Arrgando os estudos! Ninguém irá ficar no caminho da minha irmã! Ajoelho-se, o peró de prestígio de minha irmã! Fazer o quê? Entendido! Todas as unidades, atacar! Deixarei o resto com vocês! Agora é a sua chance, manzuana! Todas as unidades, atacar! Deixarei o resto com vocês! Irmãzuana, rescate com eles! Fazer o quê, né? Entendido! Deixarei o resto com vocês! Todas as unidades, atacar! Ninguém irá ficar no caminho da minha irmã! Desafiar a minha irmã? Conheça o seu lugar! Nem me derrotar você consegue! O que diabos me fez pensar que derrotaria minha irmã? Bem, seu comando pode não se comparar ao da minha irmã, mas não é ruim! Deixarei o resto com vocês! Eu sabia, eu sou um... Incompetente! Minha... Minha... Irmã... Por que eu sou tão... Estúpido e incompetente? Irmãzuana, meu level aumentou! Vá em frente e consulte minha irmã sobre coisas importantes, não eu! Bom, para combinar com o maior da minha irmã, comprei algo pra passar o verão também! O que você acha? Bem, mesmo que eu tenha acendido bastante... Minha irmã ainda está muito além do meu alcance! É por isso que é inútil ter expectativas pra mim! Este sou eu! Eu pareço uma versão... Da minha irmã que eu nunca imaginaria que existia! Eu vejo... Então eu me pareço com a minha irmã! É... Mesmo um espírito heróico mal-educado como eu, conseguiu chegar a esse ponto! E tudo graças a você! No passado eu nunca imaginaria... Viver pra ver um futuro como este! Muito... Obrigado! Minha irmã... Minha irmã... Minha irmã... O copo de saque da minha irmã... O que você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Curtiu o conteúdo? Deixe o like, compartilhe com seus amigos, vire membro e apoie o canal a trazer mais projetos como este! Tchau!